Bom, olá pessoal, bem-vindos, sou o Daniel Robb, sou de manada, deixa o lagzinho, seu joinha, se inscreve no canal. Gente, hoje estamos aqui, continuando o Valheim, e hoje eu vou ensinar vocês a como fazer cobre. É, rapaz, bom, é o seguinte, gente, no vídeo anterior eu tinha feito aqui, lembra? Aqui estava a minha parte, a minha casinha, estava aqui na frente, né? Eu tinha colocado a forja e a fornalha, acho que é, deixa eu ver o seu nome, se é isso que eu sempre confundo, tá? Eu acabei colocando aqui dentro, tá? Beleza? O que você tem que fazer, gente? Para construir os materiais, vou mostrar para vocês aqui, ele bruto, tá? Então eu coloquei aqui, ó, eu tenho aqui, tá vendo? O cobre bruto, né? É bronze? Vamos fazer bronze. O cobre bruto, e eu tenho aqui o estanho, tá vendo? Bruto, tá? Onde você vai encontrar esse material? Vou botar o M aqui, ó, tá? Então é o seguinte, nessa região aqui, ó, litorânea, né, que é a água, tá esse cinza? Você vai pegar o estanho aqui do lado, certo? E o cobre, gente, ele tem bastante abundância, tá vendo? Ele fica mais perto da floresta, mais do meio, beleza? Tá, então por aqui, assim, ó, quer ver, ó? Onde eu sempre encontrei perto de rio, aqui assim, aqui nem foi tanto, mas... Perto do mar, aqui assim, ó, é uma região que eu peguei bastante estanho, beleza? Agora eu tô explorando essa área aqui, peguei bastante... Lembrando, cada mapa é diferente um do outro, tá, gente? Beleza? E é bom que o que você faz sempre, você vai te andando, gente, marca um ponto aqui, tá? Pra você não ficar perdido no mapa. Vou botar o M de novo aqui. O que a gente vai fazer, gente? Eu vou querer fazer a chapa, né? Se eu vim aqui, ó, a gente vai até fazer e refazer aqui, ó, tá? Eu tenho a chapa pronta, né? Como que a gente faz? Você vai precisar de carvão, certo? Então, aqui, ó, você vai pegar madeira, ó, o primeiro que você tem que fazer, vamos fazer aqui um tourzinho, aí já estamos aqui, deixa eu pegar um estoque que eu tenho aqui fora, depois eu vou mostrar pra vocês como fazer um carrinho, é, rapaz, tá aqui, ó, isso aqui é um carrinho, eu tô guardando alguma coisa, vamos pegar aqui um pouco de madeira, tá, só pra vocês verem aqui, ó, o que eu vou fazer aqui, gente, ó, eu vou tá fazendo um carvão, tá? Essa aqui é a minha, meu forno, né, esse aqui é o forno, tá? Você aperta os seis aqui, ó, gente, lembrando, tá? No outros, produção, ó, temos aqui, tá vendo, ó, a gente tem um forno de carvão e temos a fundição, tá? Um detalhe, gente, procura, quando você for construir os itens, ou assim perto, tá vendo, ó, eu coloquei o que aqui? A minha bancada tá aqui pertinho, ó, tá vendo, ó, tá aqui minha bancada, tá? E do lado, aqui bem próximo, eu coloquei já também a minha forja, beleza? Coloquei uma bigorna, coloquei um enxô, coloquei aqui um resfriador de forja, tá? Coloquei aqui, ó, o meu cortume e aqui eu coloquei o caldeirão, tá? Em breve a gente mostra direitinho o que é o caldeirão. Vou apertar os seis aqui, ó, então a gente tem aqui, tá vendo, ó? Por enquanto, tá no level quatro com minhas coisas, tá? Então o que a gente vai fazer agora aqui, ó, vou apertar, vou colocar aqui, ó, como eu tenho madeira, certo? Então eu vou colocar aqui, ó, no meu forno, madeira, ó, fica 25, certo? O carvão daqui eu vou colocar aqui, ó, na fundição, tá? O que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui, pegar o seu item bruto, né? Vou pegar aqui o pobre, ó, vou pegar 10, que é do peso, né? Vou pegar 10 aqui, vou pôr aqui, ó, beleza? E vou tacar lá dentro, ó, no forno, na lateral, ó, tá? Vou pôr aqui, ó, deixa eu pôr aqui, ó, deixa eu acender aqui a minha fogueirinha. Vou tacar aqui, ó. E aí, espera, ó, a gente vai ser dando minério dentro de cobre, beleza? E aí, com o tempo, ele vai fazendo aqui, ó, tá? Vai, põe madeira aqui dentro, taca aqui no forno, pega do forno, né? Pega o carvão e joga aqui, tá? Aqui na fundição, o carvão, beleza? Tá aqui, ó, o carvãozinho. Show? O que você vai ter que fazer, gente? Então, vamos lá. Pra produzir, ó, eu volto aqui na minha forja, aqui, ó. Vou pegar esse conto aqui na minha forja, certo? Como que eu vou criar aqui, ó, craftar, ó, bronze, tá vendo? O que ele pede, tá? A minha forja tá no level 3, ele pede aqui level 1, tá? Ele pede 10 cobre e 5 estanhos, tá? Então, você vem aqui, depois da chapa pronta, né? Vamos pegar aqui 10, vou pegar mais um só aqui, vamos pegar 10 aqui, vai. 10, certo? E 5 desse aqui, ó. Eu até poderia pegar mais, a gente pôde esse aqui, ó, 10. E aqui vai ser 20. 20. Ó o peso dele aqui, ó, tá vendo? Como ele tá bem pesado, então eu vou andar mais lento, né? Mas é o suficiente pra ele poder montar aqui, ó. Vou clicar aqui, ó. Vou aqui na minha... Usar minha forja, né? E tem aqui, tá vendo? Gente, não faça esse de 1, tá? Faça esse de 5, ó. Beleza? Porque ele vai cobrar 10 cobre e 1 estanho. E ele vai produzir aqui, ó, quer ver, ó? Produziu o bronze, beleza? Vou produzir mais. Pronto, tá vendo, ó? Fiz 10 lingotes aqui, né? Ó, liga de bronze, beleza? Pode vir aqui, ó. Vou pôr um estoquezinho aqui, ó. Então, a gente vai deixar mais próximo aqui, ó. Tá? Opa. Tanto pra eu tá guardando um carvão aqui. Espera, eu tenho um estoquezinho de carvão, tá? E aí que eu ponho aqui do lado. Eu taco madeira aqui dentro. Certo, ó. Acabou madeirinha aqui. E vem aqui e taco o carvão aqui, ó. Beleza? E aí aqui eu pego pronto, ó, os lingotes. Presta atenção, ó. Tá? Ficou aqui, ó. Mais cobre. Beleza? E vou e guardo. E vai fazer esse processo. Beleza? Fiz aqui o meu bronze, certo? O que você vai ter na bancada aqui, gente, ó. Olha que legal, ó. E eu tenho outras coisas pra fazer. Eu guardei até fazer aqui, ó. E posso fazer uma... Posso fazer couraça, né? O que eu tenho aqui, ó? Olha aqui em cima, ó. Eu tenho uma lança de bronze, que eu já subi. Subi pra três, qualidade. O arco tá normal. Fiz um machado de bronze. Fiz uma picareta de bronze. Beleza? O que a gente tem aqui também, ó. A gente tem aqui um elmo de bronze. O que ele pede? Olha lá. Ele pede pele, né? De cervo e cinco bronze. Vamos ver o trio lá. Mais cinco de bronze. Pela de cervo. Ó, então eu preciso de... Pra fazer os três aqui, ó. Tanto o elmo, quanto a... Perneira e quanto a couraça, Ele preciso de quinze bronze e... E só isso, né? Beleza, vamos lá. Vou apertar aqui. Vou pegar a pele de cervo que ele quer. E... Madeira, ele pede? Não, não. Só pele, só pele, né? Vamos lá. Deixa eu pegar aqui, ó. Vá. Pele de cervo. Tá aqui, ó. Vou pegar esse daqui. Acho que é isso que ele pediu. Ó, pele de cervo. Deixa eu pegar mais... 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 Mais dez, né? Só pra garante. E aí faz um monte de baú, gente. Pra guardar as coisas, tá? Vem, guardar peças. Bando no chão aqui. Pegar o carvão clã no chão. E tacar o barbão ali, ó. Tá? Beleza? Vamos lá. Guardar assim, pobre aqui. É um processo meio que... Você vai fazer uma coisa mecânica, tá? Vamos lá. Ele pediu pra mim... Pra fazer ali, ó. Uma couraça, né? Vamos lá. Olha lá. Ele pede... Tá. Falta só agora... Vou pegar 15. 15 bronze feito. Vamos lá. Ele parece meio complicadinho, mas o jogo é muito legal, gente. Vamos pegar se esse aqui já tá... Ah, não. É bronze. É bronze. É bronze. Ó, pode ver, ó. Ó o peso como é esse red. Mas não tem importância. Tá aqui, tá pertinho. Vamos lá. Olha, ele fica até... Cansativo. Ó, bacana, gente, ó. Minha armadura com esse meu... Com o meu item... Tá com 26. Vamos ver se o bronze vai... Melhorar um pouquinho isso aqui, ó. Posso criar... Ah, ó. Vou criar a couraça. Produzir. Tá aqui, tá? Vou criar a perneira. Posso criar o elmo. E o elmo. E o elmo. Tá aqui, ó. Ah, pode ir fazendo o elmo, né? Cadê o elmo? Não, o elmo não tá aqui, não. Vamos lá. Vamos construir. Produzir. Pronto. Tá aqui, ó. O elmo. Como que você vai utilizar, gente? Você vem aqui. Tá? Parece que no cantinho tá mais livre. Ó, vou apertar o tab. E você pode colocar aqui, ó. Digamos que eu vou colocar aqui, ó. O elmo. Certo? Esse e esse. Ó, coloquei no 4 o elmo. O 5 coloquei a couraça de bronze. E a perneira de bronze no 6, né? Beleza. Aperto o ESC aqui, ó. Vou apertar o 4 pra ele existir, ó. 4, ó lá. 5. Ó, 6. Já ficou melhor, hein? Beleza? Ó, interessante, ó. Tá no 26, tá vendo? Só que assim. O que eu posso fazer agora? Eu posso fazer o upgrade disso aqui, tá? Vamos ver o que pede pra fazer o upgrade disso aqui, ó. É bom que você até acompanha aqui, gente, ó. Deixa eu pôr aqui, ó. Já fica mais... Ó lá. Upgrade, tá? Então, leve 1. O que ele pede? Opa. Ó aqui, ó. O meu elmo, tá vendo? O meu elmo, eu preciso de 3 de bronze, aqui mais 3 e aqui mais 3, tá vendo? Vamos lá, vamos lá. Vamos fazer o upgrade nisso aqui. Vou pegar ali o bronze, tá? Eu tenho mais 15 aqui, ó. Um pouquinho. Tá? E vou lá, dá pra fazer o upgrade de novo. Vamos lá. Tá pesado, mas tudo bem. Vamos lá, querido. Vem aqui, ó. Usar. Aí vem o upgrade, tá vendo? Vou dar o upgrade nessa... Na... Na... Horaça. Ó lá. Vou dar o upgrade nisso aqui também. Ó, o negócio vai subir ali, ó. Vamos dar o upgrade de novo aqui, ó. Beleza, tá? Vamos lá, agora vamos vestir de novo. Vamos colocar aqui o 2. Vamos ver quanto vai ficar agora. O 4, né? Vamos me vestir. Beleza. Ó, já fui pra 32. Beleza? Dá mais forte ainda. E posso fazer mais upgrade aqui? Vamos ver se eu consigo... Dar mais upgrade nesse negócio aqui. Usar. Vamos ver. Upgrade. Posso focar mais, ó. Mais upgrade, ó. Tá vendo? Ah, eu preciso de... Eu tenho aqui 6. Tem que fazer mais bronze. Vamos lá. Tá? Hum... Vou acabar com o meu bronze. Tudo bem. É uma boa causa. Ó, acabou o meu bronze. Tá vendo? Vou ter que fazer. Vou ter que fazer mais, ó. Vamos lá. Vamos pegar esse aqui. Mais aqui. Nossa. Vamos fazer bastante? Ah, ave maria. Deixa eu... O bicho tá pesado. Olha só quantos que eu tenho de giro. 827. Vai filho, aguenta. Aguenta porrada. Vai da manha. Vai. É que você aguenta ali. Vamos lá. Vou pegar o E aqui. Lembrando, ó. Tá vendo? Vou craftar bronze. Tá? Vamos lá. Produzir. Vou produzir mais. Produzir mais. Vou produzir bastante. Ó, tô com 21. Beleza? Agora o upgrade. Posso fazer upgrade aqui, ó. Na... Na... Coraça? Posso? Pega aí. Tá. Vamos fazer isso ainda. Opa. De novo aqui, ó. Às vezes ele sai, né? Vamos lá. É, nesse aqui também. E no Elmo. Tá, não. Ó. Beleza. Agora vou vestir de novo, lá. Vou vestir aqui, ó. Vou pôr aqui. Aqui e aqui, ó. Vamos lá. 4. 6. Tá cansadão, né? Ó lá. Tá, quanto foi? 38. Beleza? Agora eu tô ruim aqui, ó. Deixa eu só depositar ali que o bicho vai morrer aqui daqui a pouco. Tanto peso que tá nele. Deixa eu pôr aqui, ó. Vamos lá. Vamos tirar... Esse aqui tem bastante. Vamos aqui. Beleza. Já tá mais animado. Beleza? Vamos lá pegar aqui. Tá calado, hein? De novo. Me pegar mais aqui, ó. Ó. Beleza? Deixa eu vôr lá. Eu tô com uma túnica aqui, gente. Que faz parte do set, né? Agora vamos ver como que ficou isso aqui, ó. O que você pode fazer, gente? Ó. Vamos ver como que tá o set dele. Ó lá. Peitoral de bronze. Ai, eu tô com... Tem que comer também, ó. Meu bicho tá morrendo de fome aqui. Sete. Não pode comer mais mel. Então vamos comer carne, filho. Tá passando mal aqui. Na missão. Vamos comer... Fruta. Vou com ela. Trabalhando no comer ainda. O que ele tá vindo aqui, ó. Pera aí. Aqui, gente, ó. Vindo, ó. O bicho tá quase morrendo, ó. Tava que tava, tá? Então é o seguinte. O que eu vou fazer aqui, gente? Esse set aqui, tá? Pra poder tá batendo nos inimigos, é mais forte. Beleza? Você tem mais resistência, ó. Porque se eu pegar aqui... Vamos colocar aqui, ó. Vou tirar um pouquinho. Deixa vocês verem, ó. E vou pôr minha cala. Essa calça aqui, tá? Túnica e calça. Deixa eu ver se... Ó. Agora eu vou fazer... Agora eu vou vestir lá. Um. Trocar. Dois. Três. Troquei. Opa. Um, dois. Ah, faltou, faltou o... Aqui, ó. Quatro. Deixa eu sair daqui. Um, quatro, ó. Pra vocês verem, ó. Tá. Esse set aqui, ó. Me deu vinte e seis só. Tá vendo? De... Meu escudo. Tá vendo? Já o outro ali, ó. Vamos ver, ó. Quatro. Cinco. Seis. Ó. Entendeu? Ó lá. Trinta e oito. Fica muito mais resistente. Beleza, gente? Então, assim. Essa aqui, a gente vai sair do quê? Da parte de pedra, né? Do Valheim. Pra produzir bronze. Falou, gente? Então deixa o likezinho no vídeo aí. E também aproveitando, gente. Deixa eu mandar um abraço pro pessoal que ainda apoiando o canal. Tá? Agora aí, pra finalizar nosso vídeo aqui. Tá? Pro Luiz Augusto Vitorino, Belkite, Luan Anderson, JR, Fábio Romero, Paulo Gomes, André Costa, Piggy João Bravo, Gabriel, Paiva Freitas, Luiz Antônio, IDS e DNS. Falou, gente? Então, deixa o like no vídeo aí. Não custa nada de graça, né? Deixa o likezinho. Você tá até agora aqui assistindo o vídeo. Deixou o like? Deixe o like no vídeo. Eu vou gostar. Falou? Deixa o like, vai. É bom pra você. É bom pra sua saúde, viu? Eu vou avisar. Caramba, que coisa ruim acontece pra ele deixar like. Você tá andando na rua, o caminhão pode passar perto de você, não te vê, né? Olha como que é. Acontece. Não foi ideia que te avisou, viu? Tchau. 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 E aí